Na área rural, a chuva também vem causando transtornos. Moradores da colônia Barreiros têm enfrentado dificuldade para transitar pelas estradas que dão acesso à comunidade. Eles enviaram essas imagens, mostrando a situação complicada da via. Quarta-feira, um veículo que tentava desviar da parte mais crítica acabou saindo da estrada e ficou no barranco. Graças a Deus, ninguém se machucou. Segundo a comunidade, as máquinas da prefeitura arrumaram apenas um trecho e com as chuvas a situação fica pior. Eles pedem providências urgentes, já que nós estamos em época de colheita e é preciso boas condições para escoar a produção. A Secretaria de Agricultura informou que a colônia Barreiros já passou por intervenções cinco vezes nos últimos seis meses e afirma que a comunidade é atendida por quatro ramais de estrada, das quais três estão em boas condições de tráfego. A Secretaria reconhece que o local precisa de nova manutenção, que será providenciado assim que o tempo melhorar. A Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura.